As novas skins CSGO estão desabando de preço. As novas queridinhas aí, a carabesca dourada, Alp Desert Hydra, Glock Emerald, Butterfly Emerald, estão tudo indo pro zero. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Eu achei que essa Glock ia ser um pouco mais rara e um pouco mais cara, mas o fato de já existirem mais de 3.100 Glocks Emeralds fez basicamente o mercado ficar flodado de anúncios de venda dessa skin. Nos primeiros dias depois da liberação aí de venda dessa skin, ela tava sendo comercializada entre R$ 1.500 e R$ 2.000, porém hoje, aproximadamente 10 dias depois, já consegue se comprar aí uma Glock Emeralds por apenas R$ 1.000, preços atualizados aí do Buff 163, o maior site de skins de CS do mundo. A Alp Desert Hydra também não ficou longe disso, não foi uma queda tão brusca igual a Glock Emeralds, mas a gente tinha algumas Desert Hydras vendendo por R$ 18.000 até R$ 15.000, uma semana após o começo da operação. Hoje, com R$ 13.000, você consegue uma Desert Hydra sem problema nenhum, também uma queda bem grande aí nas estatísticas. É verdade. A K-Dourada até que segurou o seu preço aí de em torno de R$ 15.000, hoje a gente consegue comprar uma K-Dourada por R$ 11.000, obviamente que ainda é bastante, mano, R$ 4.000 a menos. E essa AK continua cara, R$ 11.000, eu acho que é até um preço alto pra essa skin, já que foram dropadas R$ 1.388 AKs Douradas versus R$ 1.663 Alps Desert Hydra. E mesmo existindo mais Alps no mercado, a Alp ainda tá mais cara do que a AK. Olhando agora pro mercado da Steam, a nossa querida nova Glock Game Adopter, tava sendo comercializada por em torno de R$ 300 aqui no comecinho. Já foi caindo com Alva aí abaixo de R$ 200, e agora o próximo Alva aí é alcançar R$ 100, galera. Hoje dá pra comprar uma Glock Game Adopter em torno aí de R$ 130 versus os R$ 300 na primeira semana da operação. Eu já expliquei pra vocês que o fato de você poder escolher exatamente qual coleção você quer gastar suas estrelas, fazem com que algumas pessoas acabem flodando certas skins, o que vai continuar desestabilizando o mercado. E talvez aquele boato de, ah, segura a skin até o final da operação, que ela vai subir, seja simplesmente um boato falso. Porque não tem como ninguém garantir que não vai acontecer aí com a Alp Desert Hydra, ou mesmo que aconteceu com a Alp Fade, que simplesmente desabou de preço. Então invista seu dinheiro com cuidado quando o assunto é skins de CSGO, porque apesar de não parecer, esse mercado é bem volátil, principalmente quando a gente tá falando de skins novas. E claro que eu não podia deixar de falar dela, a Butterfly Emerald. Hoje, a mais barata anunciada aqui no Buff tá por R$ 78 mil. Anota esse número, R$ 78 mil versus R$ 89 mil que o pessoal tava pagando aqui no primeiro dia, que a Butterfly Emerald chegou no mercado. Aconteceram vendas ainda mais baratas, tá? A gente teve aqui, ó, R$ 71 mil, R$ 69 mil e a mais baixa até agora R$ 68 mil. Uma diferença de menos 20% da primeira venda pra última. Um valor muito grande aí, mais de R$ 20 mil de diferença.